Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, o Alessandro do canal Sun Gameplays, vamos lá? Nossa sexta parte aqui de Dragon Dogma galera No episódio passado a gente tava fazendo ali a quest de soltar o cara da prisão ali Só que aí eu conversando com um amigo, ele pegou e falou que tinha uma quest aqui específica Que tinha como você pegar o lanceiro mágico já aqui no começo do jogo Então eu já vim já direto aqui fazer essa quest Essa quest se reside no que? Quando você chega aqui no... Deixa eu abrir pra vocês aqui Quando você chegar aqui na primeira cidade aqui embaixo aqui Na cidade de Verwut, eu acho que é isso Quando você falar ali com o guarda, né? Com aquele... O guarda ali que você já entra ali que já te dá as quest Quando você pega aquela quest de caça Ele vai mandar você fazer... derrotar uns inimigos aqui Nesse lado mais ou menos, por aqui Aí vai falar pra você derrotar outros dois inimigos Outro... vai ter um negócio por aqui E outro mais ou menos aqui nessa gaverna E você faz... depois que você fazer essa quest Lá quando você fazer essa quest Quando você for pegar uma dessas duas saídas aqui Eu não sei se é essa ou se é essa Vai ter um cara numa carroça que ele vai te dar uma quest Com uma carta Pra você levar essa carta aqui em... aqui em cima Em Melve Aí parece que quando você chegar aqui em Melve A cidade de Melve vai estar sendo atacada por um dragão Aí você vai ter que derrotar o dragão E aqui vai ter um cara que ele vai te ensinar A classe lanceiro mágico Então a gente tá indo por aqui Eu não consegui vir com a carroça Porque quando eu tava subindo eu fui atacado por um grifo Eu não gravei essa parte que eu joguei ontem E aí o grifo estourou A carroça virou o carai E eu tenho que ver se vai dar certo a quest Agora que eu não sei se tem que chegar aqui com a carroça ou não Nessa porra O grifo regaçou a carroça Virou o carai, regaçou com tudo Ele fudeu aqui Vamos ver como é que a gente chega lá do outro lado também, né Eu tenho aqui aparentemente Vou ter que subir ali Deixa eu ver aqui A cidade de Melve A cidade de Melve tá aqui Eita porra Se por aqui não subir a cidade de Melve Eu vou me fudir Que eu vou ter que rodear tudo isso aqui pra subir lá Nossa senhora Acho que eu me ferrei aqui, hein Não vai Não, mas tem uma saída aqui, porra Tem uma saída pra cá, sim Vou ter que encontrar aqui esse Essa saída Tem uma saída ali Que deve ter uma 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 rua pra subir lá Não tá com a porra Esse cara aqui em cima, hein Cara Também a gente chegando aqui Pelo menos pegar o inimigo forte do caramba aqui Pelo menos fuder Vou dar o esquema pra nós aqui Vamos ver se nós conseguimos Não, aqui vai dar caca Vamos seguir reto aqui nessa porra mesmo E vambora Mas aparentemente aqui não vai dar Aqui ele já tá pegando outra rota Que eu não quero Porque aqui tem uma saída Tá vendo A não ser que a saída seja por aqui E daqui você vai pegar o porto por cima aqui E vai chegar aqui Porque aqui aparentemente tá Tentado, acho que vai ser isso mesmo Vamos tentar seguir aqui, galera Vamos ver se a gente chegar lá em cima Bater o local Detendo de Vondear Caralho Aqui lá por cima, velho Que bosta, velho Subir aqui Aparentemente aqui por cima Tem que passar naquela escada lá em cima Pra poder passar pro outro lado Meu Deus Onde que tá essa porra dessa escada, cara O mapinha aqui O mapinha do Dragon Dogma aqui É meio confuso aqui Se você Não prestar atenção Você se perde aqui Facinho, facinho Eu tenho que passar pro outro lado aqui Ó Você vai descer aqui Mas aqui não deu porra nenhuma Pera aí Sobe aqui Você tem que ir pra cá E aqui em cima Ah, vai ter que pegar aqui Ó lá Vai subir aqui E aí você vai pra lá Entendeu? Aí, ó Deixa eu chamar os caras Vambora Não sei se o som do jogo Tá bom pra vocês aí, galera Acho que eu vou aumentar o som do jogo Mais um Mais um pouquinho Deixa eu só Deixar o som do jogo Mais um pouco aqui Chegou aqui E dá bom É, galera Vamos seguir aqui Tá difícil de chegar ali em cima Na parte de mel Eu cortei por aqui Só se aqui não der Ferrou Acho que eu tô achando Que vai ter algum dragão por aqui Se não tiver dragão aqui Vai ter quimera Vamos pegar um dragão aqui Mas se fodeu Que eu não tenho nível Pra matar o dragão agora Acho que aquele dragão ali Eu vou conseguir matar Porque é dragão de quest Ele deve... Não sei Posso estar enganado Ele pode ser mais fraco também Se ele for forte Ah, galera A gente tá aqui com... Não sei se falar pra vocês Esqueci de mencionar Estamos aqui com o arqueiro Meu save passado Que é o save que eu fiz Até a quinta parte aí Ele deu um pré-argo Aí eu tive que começar o jogo de novo Esse aqui já é outro... Outro save aqui Esse aqui já é outro save, entendeu? Bom, gente Eu avancei pra conseguir continuar lá Da onde a gente parou aqui no caso, né? Vou dar uma parada aqui Jardim dos Espíritos Puta que pariu Eu tô achando que não vai ter saída, cara Que desgraça, velho Olha que a gente tá aqui Jardim dos Espíritos, beleza Não tem saída não, aparentemente Pousada aqui Tá uma pousada e tal Casa do chefe do jardim Farmácia Armaria Vamos ver aqui nessa armaria Tem alguma... Às vezes aqui na cidadezinha Tem umas armas melhores, né? Pra nós equipar nossos bonecos Aí não dá A viagem perdida mesmo A armaria tá aqui, ó Fala que a ganha aqui Mariam 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 Agora foder, hein? Mariam Tá falando um monte de... De saravado Caralho Que eu não entendi Eita porra Caralho Galera Eita porra Aqui tem um... Aqui tem um... Aqui tem uns itens sarados aqui, hein? Caralho Que porra é isso aqui, hein? Ó, tem armadura também aqui, velho Caralho Tem umas armaduras aqui Vamos equipar aqui já Tem grano ali? Eita porra Aí fodeu Ixi, não dá pra entender Porra no que tá escrito aqui, velho Aí foda Foda o PTB, hein? Aqui pode Beleza, não tá... Vamos ver aqui Vamos ver aqui os status Vamos ver aqui, velho Bora Acho que eu vou ter que dar uma farmada aqui Pra subir uma grana Pra comprar aí Tem pros outros caras aqui, galera Vou dar um corticinho aqui Pra não... Não pegar o farm E já tô voltando aí Valeu Beleza, galera? Conseguimos aqui uma grana Medi uns itens ali Uns minérios de ouro Comprei aqui Não só deu pra comprar o item mais desse personagem mesmo Porque ele é arcade, né? Os elfos mexem mais com a parte de... De madeira Essas coisas Aí foi onde eu consegui fazer aqui uma... Pô, peraí Não, não tá certo Essa aí só é ali mesmo Tá porra aí Foi tudo aqui, hein? Vambora Não vendo se a gente consegue chegar ali nesse dragão Porque pelo jeito eu vou ter que dar uma volta desgraçada aqui, velho Que eu vim errado Uma merda, velho Não tem uma... Um jeito de chegar lá sem... Portando caminho por aqui, não Eu vim errado Aí, ó Porque aqui tem uma saída, entendeu? Tem uma saída aqui Mas eu não sei onde é que tá essa... Essa entrada aqui A não ser que eu saia subindo aqui Nos cantos pra ver se eu acho essa porra dessa entrada Essa porcaria vai descendo Eu não quero descer, eu quero subir Então eu tenho que voltar pra cá Eu vou ter que sair caçando aqui Vambora, galera Vamos ver se eu tiver que dar uma volta Eu vou ficar muito puto, cara Tem uma descida aqui, cara Talvez aqui nessa descida, nessa cascata Você precisa que subir lá em cima Mas não chega Porque aqui a água é funda, tá vendo? Esse que é o problema Eita porra Uma queda que se o cara cair O cara tá na bosta Que é o famoso fudido Se cair, 200% foi tudo Vai, caralho Essa porra Tá muito da perna Bora Cortar pra cá Já que é pra nós ir pra lá, né? Vamos ver se nós conseguimos achar alguma saída Sei lá Uma coisa aqui Eita porra Vai, velho Bora Aparentemente tem uma Subida aqui, hein? Fiz aqui Fragmento Negócio que reviveu os bonecos Aqui Morra aqui Nessa entrada Examinar Examinem Ah, ele Você monta a pedra de invocação Beleza Vamos ver se a gente consegue cortar caminho por aqui Tô tentando cortar caminho por aqui Senão vou ter que botar tudo ali E aí vai ser foda Isso é uma pernada do caralho Eu acho que não sei se vai ter Como cortar caminho por ali, né? Como que? Trasmado Maldito O cara quer me passar por meio jeito, né? Você não pode ser muito cuidadoso É, vagabundo Boa O cara melhorou O cara melhorou Ainda não peguei as moral dessas estátuas aqui ainda Cara, acho que não vai ter como aí Vou ter que rodear tudo de novo Que inferno, cara Então corta caminho aqui Que maldição, cara Tem outra pedra de invocação ali Não vai cortar, não Eu vou ter que voltar tudo de novo Vamos fazer um lugarzinho secretinho aqui Vamos passar Vou que nós vasculhe o mapa, pelo menos Nós não fazendo essa gameplay agora ali O dragão A gente faz na outra Vamos ver que tem um Cemitério É um cemitério Aqui, aqui a noite deve levantar o zumbi Tem um parado aqui em cima, tem Tem Os caras tão fazendo ali, aqui, cê não paca Pode ser raso ali, mas cê não vai conseguir passar aqui Eita porra, chegou o gole só com magia, daí Não com magia, não Não com dano físico Eita, esse bicho aí é foda É ele mesmo, olha lá Tá esse raul mesmo que fugir pro caralho Tem que mirar no esponso aí, não adianta se apelhar Tem que mirar no esponso aí, não adianta se apelhar Dá a mão dele Dá a mão dele que é difícil de acertar, velho Não dá uma arranjada Esse aqui é um gole elemental, galera Não tem um... Tem um soft dano marco Só dano de... Dano pra acertar nesse dano físico Tem que desligar esse ponto dele aqui, tá vendo? O negócio dele aqui, você tem que agarrar aí Caralho, olha lá Olha o foda dele aqui Porra Caralho, já tá errando ali Porra Eita porra, olha o esquema ai, toma filho, solta, 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 ah mentira cara, o cara me destabilizou mano. Bugou, foi cravado, bugou não, tomou espuma, caralho, tava pra ter aproveitado. Aqui zerou, boa. Falou, cara, vergonha? Minha turma, minha turma. Minha turma, minha turma, minha turma, minha turma. Estou perguntando na minha lição, estou perguntando no último vídeo. Vamos ver se ela derrubou esse boolem aqui. Que porra, ele está arregaçando. A magia não funciona, tem que ser dano físico. Acabou a energia ali, desgotou o rei. Ah, vai tomar no banho, cara. Os caras não estão defendendo não, estão morrendo toda hora. Vai se ferrar, estou revivendo e está morrendo. Sai do rei do cara, porra. Aê, vai idiota, tu se fudeu. Aê, fica aí curando esse caralho. Inferno, velho. Eu vou ruxar, vou lutar com esse cara não. É perca de tempo lutar com ele agora. Isso aqui com ele tem que ter cara que bate com a espada. Que você bate com a espada naquele ponto fraco dele ali. Que ele ali, ele arrebenta. Mas não esperava não, esse dano dele aí não. Um dano dele é mais forte, mas não é tanto. É perca de tempo lutar com a espada naquele ponto fraco dele. Tá com a vida quase toda, bicho. Ele zerou a minha vida com essa porrada que ele deu aí. É louco. Ha, um grifo, cara. Pode dar uma coisa e a outra agora. Eu não sei onde encontrar a perca que você está procurando. Bem, se você insistir, eu só vou... Puxa, Jordi. Puxa com a espada. Não, aqui nem acontece você atacar esse bicho aqui não. Vamos só ruxar e sair fora. Convoca os caras. Convoca os caras e sair fora. Que aqui nele dá pra matar ele, mas o seguinte é que... Pra me matar ele com essa craça aqui, eu vou ter que tacar a flecha explosiva. Eu só tenho 25 flecha explosiva aqui. Não vai dar pra matar ele com essas 25. Quando você vai matar ele aqui, você tem que carregar umas 50, dá pra mais. 50, 100. Aí você consegue deitar ele, porque você fica metendo a flecha explosiva ali no ponto fraco dele, né? E aí ele vai... Ele vai se arrombando. Apesar que por aqui, velho. Eu nem sei, velho. Eu tenho que botar tudo mesmo nessa porra. Eu tenho que fazer a volta. Só faz aqui... Se chegar lá, você só chega por aqui, ó. Esse aqui foi sacanagem do jogo. Fazer uma rota só. Fazer o quê? Vambora. Isso é geralmente usado como material. Diferentes combinações de materiais resultam em diferentes criaturas. Olha, vem descendo aqui. É porra, agora é o caralho mesmo. Um monte de monstro uma hora desse aqui, velho. O macaco é a... Agora é o ovo dessa porra. Tremendo a equinoza! Vamos! Tsai, vamos! Secai, fin서. Tацию. ütünša. Atra é o aríä! Senão, servirei. it yards. Espera até worked! Está bom! Beleza, dando bom aqui, boa, acertar a flecha explosiva nele, botar fogo nele, dando queimador e regaça, olha lá, olha lá, tanto de dano que ele está tomando. Ovo de arma, ovo de arma. Mais um que explodiu nele, emenda, tira outro. Boa, vamos levando ele aqui galera, vamos lá. Episódio 5 aqui, não sei se é o 5 ou se é o 6, vai ser só mais farm assim. Eita porra, você pega esse bico dele que eu preciso me arrabalar, hein? Bico dele aí. Nada, meu Deus, eu peguei pra cima da daninha, né? Está tomando daninha aí, hein, vagabundo? Não tem um bicho que tanto a ela. Parece que você me desce de vida para estar morrendo e para chegar lá embaixo. Parece que eles estão enganando a arma de fogo. O prédio de expectativas de casa é muito boa, cara. Essa flecha explosiva é muito boa, cara. Não tem bicho que tampa ela. Isso é porque eu não estou upadão e tal. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. É um bom nível ali. Vai ter que botar tudo nessa porra mesmo. Não tem jeito não. Bora. Ah, que sobrepeso esse corno. Não, está no meio. Não tem sobrepeso não. Vamos olhar aqui. É, a gente vai ter que cortar aqui. Subir lá em cima. É uma rotatória da porra. Vamos ver se... Eu estou gravando aqui na hora do almoço. Talvez dê tempo de nós chegar lá. Mas nós temos que dar uma ruxada bacana aqui. Especialistas. Eu vou ter certeza de que mantenha isso em mente. Eles poderiam fazer um sistema aqui de cavares, sei lá. Se pegar um cavalo aqui para você ir mais rápido era melhor. Nem sempre para as caravana passa, né? E o banco com cavalos poderia explorar né, você ia chegar nos mobs, você deixava o cavalo mais para trás, matava os beaks e voltava. Pode acarar que se eu for dormir ali, esse cara vai atacar. Boa, vamos pôr mais um rock aqui no arqueiro. Vamos descansar aqui por enquanto, dar uma recuperada no sangue e nós chegamos daqui para fazer a volta de novo. Nós não chegamos nessa parte agora galera, talvez eu não poste esse vídeo, eu vou chegar a noite né, aí eu continuo desse vídeo aqui dependendo de onde a gente parar e continuo para derrotar o dragão lá na ilha de, na cidade de Melvin. Aí a gente já pega o lanceiro místico, já vê como é que é. Não porra, tem que ser até de manhã, não pode sair a noite, você é louco. Está drogado de noite, o fumo é grosso. Não dá para sair de noite aqui nessa porra não. Até de manhã, bem perigoso agora, vai ser algum bicho aqui. Torcer para aqui não? Não, ainda bem, graças a Deus. Aí aqui a gente vai pegar descendo, já estamos chegando já. É só pegar aqui descendo. Um cara ali se lascando, vamos ajudar ali. Trey, me permitem abrir sua peça. Maldito do caralho, tem um minômetro de inferno nas minhas costas. Tchau! Fiz, изв, tem um minômetro de inferno no plan. Tchau, sim! Fiz! Viz, tem um minômetro de inferno! Tch, ah, cara ali! Eu vou farmá-lo aqui, mais um pouquinho. Vamos lá. Você tem um destino diferente em mente, Master? Muito bem. Eu vou seguir o seu caminho em vez. Talvez o Oizen tenha recolhido... A mesma fã? De novo? Vamos lá. Vou dar a cabeça aí que você se arromba aqui. Bora. Vou passar ali dentro da cidade ali, da cidade maior, para as outras habilidades que a gente pegou, né? A gente acha que vai ter conta aqui para quem passa essa habilidade. A gente passa dentro da cidade, entra nela, daqui a gente sai lá para cima e segue a caminhada. Vou recarar os largados. Tem mais um aqui. Cadê o outro? Correu? Não foi bem suficiente! É! Pô! Vou dar a porra aqui, rapaz. Quento pra caralho! Vamos lá. O jogo tá bom galera. Eu percebi que deu uma melhorada desde quando eu comprei ele. Parece que ele tá rodando mais... Tá mais suave, sabe? Apesar que a Capcom falou que vai lançar um update Pra rodar, cravar em 30 FPS Acho que depois mais pra frente Eles devem lançar pra cravar em 60 Às vezes pode ter ocorrido também que o jogo não tava pronto A Capcom quis fazer Com que o produtor Soltasse o jogo, por isso que o jogo tá assim, entendeu? Pode ocorrer aí Essas empresas aí Grandes de games Corre muita coisa que a gente não sabe Às vezes não tava pronto o jogo ainda, entendeu? Tinha algumas coisas técnicas ali pra poder O cara terminar de implementar Pra poder postar o jogo Mas aí a Capcom lançou antes, né? Aí de certo eles vão lançando o update pra ir reparando Mas do em vista do que tava, tá bem melhor O jogo tava sossegado Vocês tão vendo aí? Teve gente aí que tava reclamando que teve problema de crash Eu por enquanto assim, não tive problema de crash, entendeu? Deu assim, uma bugada uma vez aqui Que a tela de carregamento não carregou Ficou meia preta a tela Aí eu fechei o jogo e aí Ele voltou, entendeu? Mas do contrário Outra reclamação que eu tô vendo também Que os caras tão falando que Dependendo O save buga Aí tem que tá aí tomando uns cuidados, né? Você sempre tem que ir ali Quando você for ter certeza pra salvar Você sempre dorme no No cara aqui que ele Tem onde você dormir aqui na cidade Ou em algum outro lugar que você tiver Se tiver o cara pra dormir Você sempre dorme aqui Senão... É vitor, né? Vitor aí, aconteceu alguma... O povo, não sei Alguma coisa Nesse aqui Vou comprar aqui Tem PV pra pouco Eu tô pôndo esse cara pra caramba E... Espalho em cascata Tiro Torrencial Esse aqui é bom Tiroleoso Tiroleoso é mais pra aumentar o range da explosão, né? Você usa esse aqui Mas tem que ter a flecha explosiva Tem que ter a flecha explosiva Que não... Não compensa de nada Vamos adquirir aqui Saque rápido Limite os olhos Sacar preceptamente Esse aqui dá um perfurante Pressione enquanto prepara o... Pressione enquanto prepara o disparo Preciso Depois Solte RB Para disparar Ah, esse aqui é aquele time mais carregado, né? Você segura pra poder Mentalidade E aqui a Renata Renata tá toda... Não perdeu nem um ponto de invocação ainda Beleza, galera Estamos dentro da cidade Agora a gente vai fazer o seguinte aqui Vamos ver se a gente consegue... Caceta Volta aqui Porcaria A gente consegue chegar lá na ilha de Melvin A coisa por aqui Ah, o ódio, véi, desse mapa do Dragon Dogma Eita mapa maldito Esse banana aqui é muito caro Não tem uma marcação assim Que você marca e ele vai te indicar, entendeu? Tem que decorar aqui as ruas Por aqui, ó Mas moça, eu não quero cuidar da tua casa agora não Porque eu tô com outra quest aqui Então, cumpr... Vambora Só descer Só descer reto que você já vai sair lá no bocal da saída Tem que dar uma carroça aqui Dá pra chegar lá, cara Vamos dar uma carroça aqui Caralho, cadê o cara da carroça aqui? Tem o cara da carroça aqui, ó, véi Bora, véi, você não deveu não, filho da puta Ô, véi, desgraçado É, pode ser que ele pare com o monstro no caminho Parece que nenhum lugar é realmente seguro hoje em dia Se a classe for atacada, será responsabilidade sua Vambora Ai, caralho, vou ter que proteger a carroça ainda? Puta que pariu Ah, não, véi Eu não vou esperar, não, nesse caralho, não Vai se foder Eu vou sentar aqui dentro e vou Oxilar É pra chegar lá Mas ligeirar Não demora demais Então, eu pago aqui a moeda e vamos embora Tem pra Mel que você vai e vamos embora Aqui, a gente cochila Vamos chegar ligeirinho lá Talvez a gente pare no meio do caminho aqui Porque às vezes sofre ataque de monstro, né Aí a gente mata o monstro Volta, cochila de novo Aí que até a gente chegar lá Assim é mais ligeiro do que você ir correndo Como a gente não tem a pedra de teleporte ainda Ó, parece um inimigo Deixou o lobo aqui Vamos Cadê? Um lobo lá em cima Acabou Tem uma arqui aqui Aparentemente Vamos matar aqui Tem um bico pra porra aqui, velho Tem binômio Tem Arpia Tem lobo Aqui é um pouco a pressão O Sete pedras Esse caralho Vamos embora Sobe com essa porra Dessa carroça aí Eu não vou subir na carroça agora Porque eu tô vendo que ali em cima Tá tendo movimento de bicho Se eu subir na carroça Vai parar ali em cima Que vocês estão vendo Que tem arpia voando ali, ó Então vamos limpar esse lado aqui primeiro Depois a gente sobe na carroça e Provavelmente a gente vai sair lá na cidade de Melbourne Vamos matar essa porra aqui Tem bicho lá atrás, velho Puta que pariu Cadê a carroça? Nossa, velho Eu não acredito, cara A carroça me deixou no meio do caminho Bora, carroça maldita Pelo menos eu posso ir Mas minha cabeça está ligada Só vai aqui nessa porra Vambora Senta Senta, cochila Pelo jeito a gente vai chegar ali De lá, galera 27 minutinhos aí de gameplay Acho que agora a gente chegou Tá demorando pra carregar Chegamos aqui, galera Em Melvin E olha lá o dragão Tá dando certo aqui a quest Vai ter que derrotar o dragão Vai aparecer o cara com a lança mágica E a gente A gente Derrota o cara Olha lá o cara com a lança mágica lá Vocês já estão vendo o cara atacando, né? Aí ele vai ensinar a nós aquela habilidade Aquela vocação da lança mágica Vamos atacar esse porra aqui Bora Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Eu vou ferrar esse porra aqui Tem uma fecha de bomba aqui Pra cima, cadê? Aí você está Você está Você está Você está Eu estou Eu estou Tomar cuidado aqui, né? Porque tem Seis barras que isso aqui Certeza que se ele irá acertar o golpe É hit de uma hora Caraca Ele está Um gola Um gola Um slime Vamos embora Vamos embora Espara o cascato, não Bora Bora Vamos lá Ligueiando aqui Boa Aqui Eita porra Acabou a nossa Vou ter que cuidar Pra que não acabar, velho Se acabar isso aqui Ia azedra Deixa eu usar isso aqui Puta Para Eu não tenho nada Que recarrega o vigor, velho Vou combinar com alguma coisa Aqui Vou cuidar Não, porra Ali, recupera o vigor Ah, mas eu estou debilitado Já Deixa eu ver se vai usar agora Vou usar essa porra, não Volta aqui Volta, volta, volta Não mostra não Bora Bora dar o tiro Explosivo nele Ah, agora sim Vai ser um dano da porra Toma, negão Cara, isso é interessante No Dragon Dog Não tinha esse dragão Meio de água Não O dragão só era de fogo Ele soltou uma cosmo Será que é isso? Parece que é um dragão de água Ele Isso é interessante Se eles implementaram Dragões de outros elementos Aqui Poxa, ele dá barco Para falar de fogo ainda Esse puta da puta Rapaz Além de ser de água É de fogo também Vamos analisar aqui Vai fugir Vai fugir Vai fugir Pira nele Pira nele Pira nele Pira nele Tá vendo como é que iria danar? Estou dando explosivo Bora Vai botar para arregaçar Abre aqui Ai Se pegar é Se pegar é me fudir Acertou ainda essa merda Pata o barra Vamos judiando dele Vamos judiando dele Flecha devastadora Vamos ver Flecha devastadora O tanquinho dele Não tira o tanquinho Não porque Opa Tintinho hein Tintinho a flechada Flecha devastadora Bora Subiu Subiu Explosivo Subiu Explosivo Correu Correu Olha o lanceiro mágico ali Tem que falar com ela ali Deixa eu levantar meus companheiros Os companheiros caíram Solta ele Solta, solta, solta Eita caramba Perdi a lanceira mágica Não acredito Acho que é esse aqui Isso não foi o dragão Mas uma imitação É um estilo Ou um trabalho de técnicas Home Olha lá Pegamos aí galera O famoso lanceiro místico No começo do jogo Agora o pau da barraca vai O pau da barraca vai ficar doido aqui Agora sim Beleza, vamos ver o que tem que fazer aqui agora Missões Suba na carroça Suba na carroça Leve a carta de Margit A seu destinatário É, ele fala Para levar a carta De Margit Para seu destinatário Mas ele fala Quem que é o cara Não tem que Passar ele aqui Um caçou Destinatário aqui Do cara Sentando nas casas Aqui Opa, 300 horas aqui Moscando A gente já mete aquela mão lisa aqui Do amor Que é assim A gente vai ajudando E vai cobrando O que que tem aqui O que que tem aqui O que que ele tem aqui Só Poinha fraca Inclusive dá pra me entregar Entregar aqui pra menina Aqui ó Ela aqui Você entrega a poção de furo Remédio de furo Entregue Qualquer tipo de remédio A base de fruta Tomei no cu Gastei tudo Caceta velho Eu tenho aqui a porra Do Remédio A base de fruta Cacete velho O que que tem pra cá Tem que fazer Ver que não tem nada Vai ter um item ali Mas eu não vou Pegar agora não Aqui no final Eu tenho tantos clientes Você vê Eu não posso Mano 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 Ganhado de furo Retirar Também Retirar uma aqui Aí eu passo aqui O remédio E dou pra menina Já Vamos lá Fazer aqui Combinar Vou pegar aqui Pra menina Isso aqui Oxe carai Tem que ter qualquer tipo De remédio A base de fruta Remédio A base de fruta Não pode ser tônico Então tem que ser remédio Peguinha da porra Tá Pega isso aqui Pega isso aqui Pega essa uva Pega esse remédio Pega esse outro aqui Mas enough About me Did you need something Always a pleasure Mas a gente consegue fazer Esse Remédio Que combinar Bebido Salud Tem que combinar Isso aqui Com o que Não dá pra combinar Não dá pra combinar Fruta seca Pedaço de fruta Que foi desintegrada Para Considerar seu sabor Consumindo E recupera Uma certa quantidade De vigor Aqui ó Fruta seca Acho que é esse Gata Vamos ver se é isso aqui É Boa Pega assim a besta Aqui Trabalha da porra Vou pegar essa merda Que eu posso Mano 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 Mas Mas Já não Que eu deposito Nenhum Desculpa Deposito Umas paradas Aqui Tá dando com muita coisa Não Pra não Não Pesar demais Está o Serp O Osma Essa porra Vê Vê também Vê se nós achamos o cara Que é pra entregar essa merda Aqui Deixa eu ler ali Pra ver se ele Ele diz aqui Nessa porra Que Vai até Melvin Entregue a carta A Lennart Lennart Tem que achar o Lennart Se eu não me engano O Lennart É aquele Aquele cara Meio Meu Leopardo Não sei como é que chama ele Deixa eu ver Segui Opa Aqui eu tô de tempo Pra vender aqui Opa A chave da prisão Contra essa porra Aqui Tem uns itens Meio Tem uns itens Meio aqui Explosivo Aí sim Peguei Um cartãozinho Diz aqui Meio Anel da agressão Anel concede poder Ao usuário O espírito ressoa Com sua magia Aumenta a força Anel da determinação Portador tem menos chance De ser derrubado Ou Atordoado Isso é verdade Interessante Cara Dá pra pôr no arroz E um anel Desse aqui Aqui a gente vai comprar Flecha encharcante Explosiva Envenenada Tem que achar o Leonard Aqui Aquilo aqui Carta Entrega pra ele Beleza Entregou a carta Leonard Agora aqui é o seguinte Vamos ver se a gente Consegue pegar a carroça De volta Lá pra cidade Cidade maior Lá Cadê o cara O cara aqui Deu na carroça Não estamos aceitando Passageiros Agora Mercy A gente fala o seguinte A gente entra aqui Senta aqui Vai dar uma cochilada Não dá pra cochilada Que maldição Deixa eu ver Se dá pra cochilada Quando você tá Tem que achar um lugar Que dá pra dormir Aqui Pousado Tem uma pousada Ali Bora A gente dorme Passa a manhã Aqui Volta no outro dia Subi Pousada ali Em cima Ali A pousada É mais ou menos Aqui Se eu não estiver Enganado É Aqui mesmo Descansar 3 de manhã Bora A gente vai pegar O lanceiro O lanceiro O lanceiro Místico Aqui galera Aí na próxima Gameplay Já deu certo Aqui então Vocês entenderam ali Vai Começa o jogo Quando for pra Cidade maior Pega a quest Do cara Quando ele Aparecer A lista Ali pra você Escolha Qual das quest Você pega a quest De caça Vai nos 3 pontos Que ele marca no mapa Mata os bichos Volta Entrega a quest Pra ele Nesse meio Tempo Você vai ter Já pegado Essa quest Da carroça Aqui Eu não sei Se essa quest Da carroça Aqui Se o dragão Vai estar Aqui Antes de você Completar Essa quest De caça Então é bom Você completar A quest De caça Primeiro Depois você Volta aqui É mais garantido Que se você Perdeu o lanceiro Já era Aí você vai pegar E não Deserto A parte do deserto Eu nem cheguei ainda Nem sei Quando que eu vou chegar Epa Beleza A carroça Tá de volta Vamos pegar a carroça É certo Que esse cara Não vai sair Até ele bateu Olha que da hora O cara bate o sino Pra avisar que ele tá saindo Queria saber Se tem Outro cidadão Pode pegar a carroça Também Só você Seria massa Se outros caras Pudessem vir Junto com você Também Melhor locomoção Do jogo É assim Galera Enquanto eles Foram jogar Aí depois Você vai conseguir Pegar as pedras De teletransporte Aí você De teletransporte Mas a pedra Consome Então aí O pessoal tava reclamando Que parece que as pedras Aqui é limitada E eu já não sei O que dizer Enquanto as pedras são Porque até agora No jogo Eu não peguei nenhuma No primeiro save Eu tinha pegado uma Eu não lembro Onde é que foi Que eu peguei Foi lá Num ninho De um Eu peguei uma Num ninho De grifo Mas eu não tô Eita porra Agora aqui Vai ter que puxar Tudo pra cá Puxa tudo pra cá Não pode deixar ele Chegar lá perto Da carroça não Aquele Aqui 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 Ah Se a frente explosiva A frente explosiva Juntei a dele Com força Batei a câmera aqui Sem querer Bora Agora aqui Isso só vai Daquela Devastadura Bora Você é Carroceiro Você é burro Caralho Estou tentando manter Essa porra Dessa carroça Essa porra Dessa carroça Inteira O cara Vão me metendo Essa merda Dessa carroça Aqui no meio Do cara Boa Vai dar uma Maca Caiada Doida Focus Você vai querer dar aquela De food mortal Beleza Aqui Sai Sai maldito Vai focar teu pai Aqui no forno Desgraçado Tá me torvando a paciência Maldito Toma Aí desgraçado Maldito Tão raiva de Tá querendo Batendo o cara O cara tá Esquipando E Apelando pra cima de mim Bom galera Aqui já tá Essa gameplay Já deu muito bom Aqui Já deu aqui Quase sete minutos Aqui Só de quebra pau No começo Morremos ali Por golem Mas o golem De pedra É foda demais Ele é muito difícil De você passar No começo Do jogo Assim Só quando você tiver Com as armas Já lá Mais forte Dá do upgrade E tal Chegando na cidade Mel Vamos trocar Pra classe Chegando na cidade Mel Bora Aqui já Sai fora Vamos pegar Lanceiro Místico Aqui agora É assim A gente vai ocupando Um pouco Cada um Depois a gente Depois a gente Olha lá Lanceiro Místico Só Nascens Podem ser Sobversaí Nesta vocação Uma junção De magia E poder físico Suas investidas Não permitem Contra-ataque Elevam A vitória Certa Isso aqui é brava Isso aqui é dele Voltar pra foder Mesmo o cara Já gostei Só a doideta dela Ali Isso sim Habilidades Lâmina guiada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma mão de bem Mistica O que Que uma vontade Que maravilhoso vocacion e nós estriamos a ser o nosso lugar além da tal glória vamos guardar uns itens aqui vamos guardar os itens aqui galera isso aqui isso aqui, isso aqui um monte de anel do cacete aqui as férias eu posso guardar agora pedra de vitalidade, acho que eu vou carregar uma sempre é bom está tudo equipado vamos guardar o seguinte aqui descansa aí a gente vai ali contra os itens descansa né, vai ali contra os itens beleza na próxima game play a gente já testa deixar ele melhor ver se tem itens para os nossos camaradas ali então foi isso aí essa game play para você ensinar para vocês como é que libera o lanceiro do Mixoquejar no começo do jogo lembrando que aqui ó você vai começar o jogo aí vai mandar você vir para essa cidade quando você vir para essa cidade você vai conversar com aquele um chefe daqui dos guerreiros, o líder lá aí você pega a quest dele não, ele vai mandar você vir para o bar você vir para o bar à noite e pega a quest de caça quando você pegar a quest de caça vai liberar aqui no mapa três pontos vai ser um aqui em cima mais ou menos por aqui aí o outro um é aqui e o outro é mais aqui em cima você completa essa quest aí nesse meio tempo quando você for sair aqui para você fazer esse ponto aqui você vai pegar a quest da carroça que foi essa aqui que você tem que ir para Melvin mas se não completar ela ainda faz essa quest de caça volta à noite aqui entrega para ele daqui você pega a quest de caça vai aqui em Melvin mata o dragão e fala com o lanceiro que aí você vai liberar lanceiro místico então é isso aí galera muito obrigado aí para quem vai assistir um ótimo semana para vocês aí um bom trabalho que Deus cuide de todos nós aí quem puder deixar o like compartilhar, comentar aí com a galera eu fico grátis de coração e é isso aí galera fiquem com Deus muito obrigado aí pela força que vocês estão me dando aí hoje e sempre então é isso aí galera valeu falou falou Oh!